Para a técnica de patchwork de hoje, a gente vai utilizar 3 tecidos de algodão. Aqui eu tenho os dois que eu elegi como meu tecido principal e o meu forro. Esse aqui chegou lá da Fox Teixo, vou deixar o link deles para vocês conhecerem. Chegou vários outros tecidos que eu já mostrei aqui no canal, o contato está aí na descrição. Aqui eu vou usar manta acrílica, duas camadas, porque ela é bem fininha, para poder a gente dar o efeito fofinho na peça. Mas o ideal mesmo é que você use uma manta R1, mas aqui também vai funcionar. Então como esse aqui é o meu tecido de forro, eu vou deixar ele separadinho. Aqui eu tenho 48 por 33, mas é uma medida bem aleatória, você não precisa seguir essas medidas, vai depender do tamanho da sua peça, na verdade. Então a técnica meshwork, ela vai trabalhar de forma bem aleatória. Um tecido eu vou posicionar na horizontal e o outro, na hora de cortar, eu vou cortar ele na vertical. Não tem padrão, não tem régua, você vai cortar de forma aleatória mesmo. Só as duas bordas você atenta para não deixá-la muito fininha. Então você vai precisar de uma base de corte, tá? Ou de uma mesa bem firme e de um cortador circular. Então a gente vai cortar de forma a fazer alguns ziguezagues, deixar ele com os cortes bem curvos, tá? Sem nada de padronagem. Prontinho, então eu tenho esse resultado aqui. Vou tirar na ordem, porque depois na hora de posicionar e fazer a montagem, eu vou tirar na ordem também. Vou reservar essa peça. Minha segunda peça eu vou cortar na vertical, já que aquela ali eu cortei na horizontal. Então mais uma vez eu vou seguir esse mesmo esquema de cortar aleatoriamente. Prontinho, da mesma forma eu também vou retirar aqui na ordem que foi cortado. A gente vai precisar das curvinhas para se encaixarem agora. Vou pegar a minha manta. Em alguns lugares esse material é vendido como acrilom. Ele é vendido a metro, é uma fibra peludinha, que serve para você estruturar mesmo o seu projeto. Vou pegar aqui o que a gente cortou aqui na horizontal, para a gente seguir o padrão aqui da nossa manta. Mas eu cortei com uma margem de mais ou menos um dedo a mais aqui, tá? Em relação ao tecido. Então eu vou posicionar bem direitinho e vou deixar encontrando bem certinho essas curvinhas, como se eu não tivesse feito o corte. Como se meu tecido tivesse inteiro. Por isso que é importante, Gi, na hora que você termina de cortar, você retirar na ordem. Porque agora a gente vai montar novamente e deixando bem alinhadinho aqui as bordas. Pronto, coloquei a última faixa. Agora a gente vai pegar essa outra aqui e a gente vai montar aqui nessa posição, também retirando na ordem. Então eu vou posicionar bem rente a borda do tecido superior e eu vou começar a alfinetar intercalando. Então eu vou pegar aqui o primeiro, vou pular a segunda faixa, vou deixar aqui bem juntinho e vou alfinetar o próximo. Então eu pulo uma e alfineto o próximo com manta com tudo. Lembrando que o tecido tem que ficar bem juntinho. Então eu alfinetei esse, pulo o próximo, alfineto a próxima faixa. E assim eu vou intercalando. Rulei esse, alfineto esse. Rulei esse, alfineto o último. A partir da segunda faixa a gente vai começar a ver o efeito. Agora essas faixas aqui que eu não alfinetei, eu vou puxar e vou colocar por cima. Agora sim eu vou alfinetar. Todas as faixinhas que a gente pulou, agora a gente vai puxar por cima e vai alfinetar. Agora se nessa primeira faixa eu tenho o meu tecido estampado, então ele não vai aparecer nessa primeira faixa, ele vai ter que aparecer na segunda. Então o que a gente vai fazer? A gente vai levantar todas as faixas que tem o tecido estampado. Então eu levanto essa, essa, porque a gente precisa intercalar a estampa. Agora sim eu venho com a próxima faixa e agora sim eu coloco aqui, bem rente, aqui a dobra. E vou baixar. Então vocês percebem que a gente tem que intercalar? Então se na primeira carreira eu comecei com o tecido estampado, na segunda eu vou começar com o tecido liso. E a gente alfineta de novo pra nada disso sair do lugar. Fiz aqui a minha segunda carreira. Então seguindo a mesma lógica. Se aqui eu comecei com o tecido amarelo, agora eu vou começar na terceira carreira com o meu tecido estampado. Então agora eu vou levantar o segundo tecido e vou intercalando. Entenderam? Então a gente vai seguir esse esquema até completar todas as carreiras aqui e acabar todas as tirinhas. Agora eu levantei a segunda faixa. Na próxima carreira eu vou levantar a primeira. Na próxima eu vou começar pela segunda. E assim a gente vai intercalando. Sempre cuidando de ajustar e deixar o tecido bem juntinho pra manta não aparecer no direito do trabalho. E assim a gente vai intercalando. E assim a gente vai intercalando. Amor? Amorzinho? Amor? Para de falar alto. Isso. Quando você acabar, não sei se é agora não. Por favor. Prontinho, gente. Olha só que incrível que fica esse efeito. Agora a gente vai costurar todas as linhas na vertical e na horizontal. Usando ou ponto zigue-zague ou um ponto decorativo que a sua máquina tenha. Pra gente poder fixar isso aqui e partir pro forno. Vou usar o ponto zigue-zague comum. Mas eu coloquei a linha vermelha pra dar um destaque. O que é importante é que o ponto pegue nos dois tecidos, tá? Lá e cá. Esse aqui, então, é o resultado. Olha que lindo. Então, a ideia que passa é que a gente uniu bloquinho por bloquinho, né? Então, essa é a ideia. Você pode preparar vários desses e deixar estocado pra você ir emendando e fazendo projetos. Ou você já pode fazer já com o projeto em mente, num tamanho ideal que você quer. Se eu for fazer uma necessaire, eu posso simplesmente virar, cortar todo o excesso, dobrar direito com direito, costurar aqui nas laterais. Fazer o chulhado na borda. E quando eu revirar a minha peça, eu só pego o meu forro, que já vai estar fechado. E eu vou introduzir aqui dentro. Depois colocar um velcro ou um zíper aqui na ponta, aqui na borda. Vou deixar um link aí pra vocês de uma necessaire que vocês podem seguir o passo a passo. Outra dica é você forrar com plástico, passar um viés em todo o contorno, colocar um forro de TNT ou de duratran, que é aquele material impermeável. E fazer um jogo americano pra você colocar na sua cozinha. Mais um vídeo de hoje mesmo pra mostrar como fazer a técnica Meshwork. Me conta se você gostou dessa técnica e o que você faria com uma peça dessa. Comenta aqui abaixo na descrição pra eu saber a sua opinião. E não esquece de avaliar esse vídeo. E não esquece de avaliar esse vídeo.